Hoje eu vou contar pra vocês a história real que inspirou o filme Invocação do Mal. Bom, se você não viu o primeiro filme ainda, eu aconselho você a não ver esse vídeo porque você vai tomar um baita spoiler. E estejam preparados para esse vídeo, porque é perturbador. Mas antes de eu contar essa história pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like aqui no vídeo, ativar o sininho de notificação pra você sempre estar recebendo novos vídeos. Tem vídeo longo toda terça e quinta aqui no canal, então ó, tem vídeo curto aqui nos shorts todo dia também. Então vamos para o vídeo. Bom, provavelmente você já viu o primeiro filme Invocação do Mal, feito lá em 2013. É um baita filme de terror, com muitas referências e é baseado em fatos reais. O que vocês não fazem ideia é que a realidade é muito mais bizarra que a ficção. E primeiro eu vou relembrar pra vocês a história ali que acontece em Invocação do Mal 1. Pra gente entender o caso da origem de Invocação do Mal, é importante a gente revisitar a história da família Perron, onde teve vários acontecimentos paranormais com cada um deles. Carolyn e Roger Perron eram um casal comum e eles buscavam a casa dos sonhos para viver com as cinco filhas deles. Como a família era extremamente grande, eles precisavam de uma casa grande também que comportasse ali confortavelmente todos eles. E eles conseguiram achar uma casa ali que parecia perfeita pra eles, era um palácio. Lá na zona rural de Rhode Island. Eles mudaram então pra essa casa que era conhecida antigamente como a propriedade de Arnold. E o terreno era enorme e tinha vários jardins. Além de uma casa gigantesca com 14 quartos. E a mudança só ocorreu no ano de 1971, que era localizado na região de Harrisville. Porém, não demorou muito para que eles começassem a sentir uma certa presença sobrenatural ali na casa. E as filhas do casal também criaram um hábito meio... Sombrio, digamos assim. Já na primeira noite da casa, eles acordavam os pais, alegando que elas estavam ouvindo ali vozes estranhas. Como se tivesse alguma pessoa escondida atrás da parede do quarto delas. Outras crianças viam espíritos ao redor da fazenda. Evidentemente, tudo começou a ficar muito mais intenso depois de um certo tempo. E havia muitas testemunhas na casa. Porque não acontecia apenas com uma pessoa, e sim com todos. Um dos exemplos que acontecia era a vassoura mexer do lugar. Se moviam literalmente sozinhas. Imagina tu tá na tua casa ali de madrugada e a vassoura mexe. Só que não tem nenhum vento, não tem nenhuma janela aberta e ninguém tocou nela. Fora que tinha alguns objetos da casa também. Que simplesmente desapareciam. Claro que com o tempo, tudo começou a ficar pior. E até a cama começou a voar. E o que parecia ser apenas uma brincadeira de criança, acabou afetando os adultos também. Roger Perron, o pai das crianças, dizia que sentia um cheiro muito apodrecido vindo do seu porão. Então a mãe das crianças começou a ficar muito preocupada com aquilo que tava acontecendo ali com a família dela, na casa dela. E ela pensou, bom, tenho que tomar uma providência imediatamente sobre o que tá acontecendo aqui na minha casa. Carolyn então começou a investigar mais sobre o passado desse lugar, da casa que ela tava morando. Pesquisando a fundo sobre o assunto, ela descobriu que essa casa pertencia a uma única família, por oito gerações. E todas haviam vivido e morrido na propriedade. E uma das descobertas terríveis que ela também encontrou, foi que todas as crianças morreram cedo nessa casa. E tiveram mortes terríveis e inexplicáveis. Uma tinha sido, por exemplo, assassinada, a outra enforcada no porão. E outras que tinham se afogado em um córrego ali da fazenda. E nesse processo, ela também acabou descobrindo que tinha uma mulher misteriosa que morava nessa casa também. Que era chamada de Betcheva. De acordo com algumas lendas locais, ela teria sido uma bruxa satânica. E já teria matado algumas crianças, por conta do sacrifício e as forças diabólicas. Betcheva teria sido enforcada no seu jardim. E Carolyn, a mãe das crianças, afirma ter sido assombrada por essa mulher, Betcheva. De acordo com ela, o fantasma da bruxa já havia possuído ela. Então quando tudo já parecia perdido, eles estavam morrendo de medo, procuraram então o famoso casal. Os detetives paranormais. Ed e Lorraine Waller. Que eram também muito conhecidos pelas suas aparições na TV. E por algumas palestras que eles davam sobre o sobrenatural. Ed era demonologista. E teólogo também. Enquanto Lorraine, como a gente vê no filme, ela era médium. Então os dois começaram a ajudar o casal ali ao longo dos anos. E fizeram então assim inúmeras sessões espíritas com a família inteira. Exorcismos, consagração da casa. Porém, nada adiantava. A assombração continuava naquela residência. Bom, eu já teria fugido faz tempo. Se você viu o filme Invocação do Maum. O final é simplesmente feliz. Acaba com o final feliz, né? Com Lorraine conseguindo exorcizar o espírito então que estava na mãe das meninas. O espírito esse que era Betcheva. Que havia então se apoderado sobre o corpo de Karen. Porém, na história real, seguiu totalmente outro rumo. Após anos e tentativas de fracassos, de tentar eliminar então essa coisa sobrenatural que tinha na residência deles, na fazenda. Os Perron abandonaram a casa. E deixaram pra trás então o seu passado tenebroso. Junto de seus fantasmas. Eu confesso que eu faria o mesmo. Até hoje a família Perron disse que a assombração não veio atrás deles. Logo que eles saíram da casa, nunca mais viram algo do tipo. E nem foram assombrados. Uma das filhas de Carolyn ficou muito famosa porque escreveu um livro sobre esse assunto. Evidentemente tudo que ela vivenciou na infância, digamos assim. Com certeza algo bem perturbador. Então na vida real a gente pode dizer que eles não conseguiram expulsar esse espírito de dentro daquela casa. Já no filme, o final é feliz, né? Eles conseguem expulsar, tudo certo. Ed e Lorraine então não conseguiram tirar esse mal da casa. Não conseguiram exorcizar o espírito da mulher. E a história da família Perron acabou servindo como base para o filme Invocação do Mal 1. E pra quem tá interessado sobre os filmes, tem vários filmes da franquia. Principalmente Ed e Lorraine aparecem em muitos filmes. Tanto quanto Invocação do Mal. Annabelle também. E no filme 1, Invocação do Mal 1, a Annabelle aparece. Sendo que não tem nenhuma ligação na vida real sobre esse fato. Mas eu quero saber se você gostou dessa história. Quer dizer, gostou, não tem como gostar, né? Mas eu não sabia desse final sobre isso que aconteceu. Fico feliz que não aconteceu nada com a família, né? Mas a casa ainda continua assombrada para o próximo morador. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal também. Comentar ideias de vídeo aqui embaixo que eu vou estar fazendo. Vou estar trazendo pra vocês bastante histórias que vocês gostem. Então escrevam ali embaixo pra mim ter uma noção. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Pra você receber todos os dias vídeos meus. Porque tem shorts todos os dias. E vídeo longo vai ter toda terça e quinta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.